Opa, e tudo bem motors, beleza aqui quem fala é um motor, suave rapazada, tranquilo com vocês Então rapaziada, eu tô trazendo um vídeo aqui, um vídeo muito aleatório Eu tô sem ideia de vídeo, então eu vou começar a trazer mais esse tipo de vlog assim, aleatório do Nari E é isso rapaziada, eu vou trazer esse tipo de vlog E é isso rapaziada, você é louco, tá? Como que eu tô voltando com o canal aí aos poucos, tá ligado? Tipo, agora eu vou começar a fazer live e tudo mais, por isso rapaziada, deixa eu chegar aqui Por isso rapaziada, eu tava com esse fone aqui ó, esse fone aqui ó, esse fone rapaziada Esse é um Fortrek G Pro, rapaziada, esse, eu vou ser bem sincero com vocês rapaziada Esse foi um dos melhores fones que eu achei na minha vida inteira Se não me engano, na época eu paguei R$350, mas rapaziada, eu juro pra vocês Melhor fone, eu tenho ele há 3 anos se não me engano rapaziada Ele foi, nossa, o tanto em vez que ele caiu, nossa, ele foi muito bom rapaziada Só que com o tempo, o cabo foi cedendo e eu comecei a ter mal contato E até que o microfone acabou de funcionar e ficou ruim, nossa, o microfone ficou muito ruim, entendeu rapaziada? Então, como eu quero voltar com o canal com tudo, vídeo todo dia e tal, eu quero voltar a fazer live Então, eu tive que ser, então eu tive que ser obrigado com um novo rapaziada Eu tive que comprar um fone novo rapaziada, e acabou de chegar, que eu, olha, eu já tô muito ansioso aqui rapaziada Acabou de chegar meu fone da estrela aqui rapaziada, e novinho foi rapaziada, eu vou fazer um unboxing aqui pra você Então rapaziada, olha, olha, um passe de mágica, o Will, eu sou muito do mágico rapaziada Cê é louco, uma combeira assim, e esse rapaziada, cê é louco, olha, olha Rapaziada, vou dar minha primeira opinião, tô meio decepcionada rapaziada, porque rapaziada Não veio nenhuma proteção de plástico bolha, nem nada, eu acho que, tipo, em uma loja oficial era o mínimo, tá ligado? Tipo, tem gente que trabalha em casa, embala bem melhor, a minha opinião, entendeu rapaziada? Mas o importante é o pacote rapaziada, cê é louco rapaziada, olha, olha o fone novo É da mesma marca Fortrek rapaziada, e que Fortrek é muito bom, na minha opinião Vou tentar abrir com uma mão, tá lacredinho rapaziada Agora rapaziada, eu vou conectar o novo Esse cap rapaziada, eu acabei de conectar ali aqui no USB, no P2 Cê é louco rapaziada, ele é bem simples mesmo, tipo, só sem o OLED azulzinho Mas tipo, pra mim, que só vai usar o microfone, tá ótimo, entendeu rapaziada? Eu vou fazer uns testes aqui, mas é isso rapaziada E quebre seu fone aí, tem um design bem bonito, não em tão exagerado Tipo, o RGB parece um piscar-piscar aquele outro fone rapaziada Mas esse daqui tá, tá muito bom rapaziada, cê é louco Vou, vou testar aqui, vou, vou dar minha nota E cê é louco rapaziada, eu acabei de testar ele bem breve Que rapaziada, é um fone bom rapaziada Pelo custo dele, tipo, é um ótimo benefício rapaziada, eu realmente recomendo O, o link da compra dele eu vou deixar aqui na descrição rapaziada Se tu se interessar rapaziada, ele é bem barato e eu recomendo bastante rapaziada Cês vão ver os testes nos próximos vídeos rapaziada Quando tiver live eu vou usar bastante esse fone Tipo, é, realmente muito bom Mas é isso rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!